Preservando a natureza do Brasil, olha que jardim bonito aqui pessoal Cheio de mudas de pés de Sica Revoluta Olha que bonito Toda Sica Revoluta Lá de dentro tem aquela Palmeira Rápido e Raposa E lá mais ao fundo a Palmeira Bismarck Se você quiser se inscrever no canal ou deixar um like para nos ajudar Estarei sempre postando essas também de jardim Tchau 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 Tchau